Hoje, mais uma vez, estamos juntos, através de um vídeo que Deus está nos dando a condição de fazer. Gostaria aqui de falar com vocês acerca deste mundo no qual a gente está vivendo, sem paz, atribulado, trágico, enfim. Está se cumprindo entre nós claramente o princípio das dores, o aproximar do fim dos tempos. A palavra de Deus não é mentira, foi o Espírito Santo quem a escreveu para os homens, ou os homens inspirados pelo Espírito Santo, escreveram e tudo que lá está escrito na Bíblia Sagrada é para proveito nosso. Cabe a nós examinar com oração, pedindo revelação. Se assim fizermos, nós vamos descobrir que, embora este mundo esteja do jeito que está, a Igreja de Deus não será prejudicada. Os filhos de Deus, aqueles que têm fé, não serão prejudicados e contaminados com essa sujeira, com essas pragas, com essas pestes que estão circulando por aí. Digo, na parte da alma, do Espírito, aquilo que poderíamos trazer à morte. Porque com o corpo a gente não deve se preocupar muito, não. cuidaremos, vigiaremos, mas sabemos que um dia o corpo tem que descer à sepultura. Está escrito na palavra de Deus que, na nossa morte, o Espírito volta para Deus que o deu, e o corpo volta para o pó. De lá viemos para lá viemos. Mas, com aquela crença viva dentro do nosso coração, que sendo nós fiéis aos estatutos, aos conselhos, aos mandamentos, a tudo que se refere à palavra de Deus, nós, na nossa morte, vamos para o paraíso. Onde Paulo foi? Onde ele mesmo diz, não sei se fui em corpo, se não fui em corpo, se fui arrebatado em espírito, mas o que importa é que lá fui e vi coisas inefáveis. Lá é o paraíso, é para lá que o fiel vai até o arrebatamento. E o corpo, na vinda de Cristo, ele será regenerado, será transformado num corpo sem corrupção. Seja lá qual for a condição deste corpo no arrebatamento, ele será transformado, se encontrará com a nossa alma nos céus, nos ares, quando Cristo vier buscar a igreja. E nós vamos viver eternamente nos céus dos céus, onde está a cidade santa, onde o Senhor Jesus foi nos preparar lugares. O que eu quero dizer para você, que todo aquele que tiver a verdadeira informação da palavra de Deus em si, esse não ficará confundido e esse não ficará envergonhado. Viverá aqui na terra uma vida em paz, digna, porque o nosso pastor não deixará que nada nos falte, nem na mesa, nem no armário, para a alma, para o espírito, para quem amamos. Diante dos nossos inimigos, o Senhor vai preparar aquela mesa farta, vai fazer o nosso cálice transbordar de pura alegria. E, como diz lá no finalzinho do Salmo 23, ainda viveremos por longos dias na casa do Senhor. Gravo este vídeo, porque também gosto das redes sociais. Tenho o meu Facebook, o WhatsApp eu tinha até essa gravação. Retirei. É esse assunto que eu queria passar para vocês. Nunca se viu tanta fake news, tanta gente mal intencionada, fingindo conhecer a palavra de Deus, gravam, fingindo conhecer a palavra de Deus, gravam vídeos, mensagens e compartilham, e pessoas que não têm conhecimento da palavra compartilham, e aquilo vai trazendo pavor para as pessoas, e muitas pessoas acreditam. Então, eu retirei o meu WhatsApp hoje por isso. Essa semana, uma enxurrada de coisas falsas, de coisas que não batem com a palavra, não vou dizer aqui quais são os assuntos, mas que se a gente colocar a mente no que está ali, a gente enlouquece, a gente perde a fé em Deus, e começa a acreditar em outras coisas que não sejam a palavra de Deus. As pessoas colocam lá um vídeo, falam o nome, mas quando falam? Às vezes falam o nome, às vezes não falam, às vezes falam até a cidade que estão, mas não se identificam, a gente não sabe quem é aquela pessoa, e elas falam aquelas coisas, acerca dos fins dos tempos, da vacina, do chip, que não pode pôr o chip, que não pode tomar a vacina, e trazem fundamentos que elas nem mesmo entendem, eu creio que, meus irmãos e minhas irmãs, está escrito na palavra que, nos últimos tempos, para os velhos, para os mancebos, para todos nós, Deus vai dar sonhos, Deus vai dar visões, Ele não deixará os seus pequeninos serem confundidos, Ele nos mostrará, Ele nos dará sabedoria, e nós vamos vencer os fins dos tempos, com dignidade, como soldados de Cristo, valentes, com a espada na mão, e não vamos, de maneira alguma, perecer, se estivermos fundados, nos conselhos, do nosso grande Deus, então, eu tenho visto, principalmente, no WhatsApp, cada publicação, cada coisa falsa, esses dias atrás, aqui na minha região, saiu um WhatsApp, mas eu creio que, foi para o Brasil inteiro, porque ele veio lá de Colatina, no Espírito Santo, um rapaz, caminhoneiro, disse que estava ali na fila, de uma torrefadora lá de café, e de repente, apareceu um caminhão lá, e aquele cheiro, foi ver, era sangue de boi, e sem que ele se identificasse, ele espalhou o terror, diz que aquela torrefadora de café, ela misturava sangue de boi, o sangue entrava lá na fábrica, eles faziam um processo, ele virava um pó, e aquele pó vermelho, para dar cor no café, era colocado ali no meio do café, para dar aquela cor, e eu conheço gente aqui, aí foram atrás dessa informação, era tudo mentira, isso não existe, houve uma investigação, não se descobre quem fez esse vídeo, e eu sei, meus irmãos, meus amigos, que até hoje, tem gente que não toma mais café, né, e aí, que fundamento tem essas coisas, então, hoje a nossa vida, já está cheia de tanto problema, são causas, para serem resolvidas, provas, para serem vencidas, uma família para cuidar, filhos para criar, problemas com o trabalho, muitos problemas com o estudo, jovens, querendo ver o que vão fazer da vida, eu digo para vocês, que hoje, a gente já tem uma vida, de agitação normal, que faz parte do dia a dia, e se a gente, for começar, a dar atenção, para essas coisas, que estão fora, do contexto bíblico, fora daquilo, que o Senhor, nos ensinou, a gente enlouquece, a gente perde a fé, e a gente começa também, a espalhar ensinamento, errado para frente, e é isso, que o inimigo, das nossas almas, quer, então eu tirei, eu retirei, eu desinstalei, meu WhatsApp, do meu telefone, já não deixava os outros, que me colocarem em grupo, porque grupo de WhatsApp, também, quem está me ouvindo aí, me vendo, ouvindo essa mensagem, sabe, o que grupo, dá prejuízo em família, e faz inimizades, meu Deus, é um absurdo, tá, eu mesmo, já participei, de reuniões, onde se tratava, caso lá, de familiares, que não queriam mais, fazer a paz, porque alguém, é, queria, é, fazer uma brincadeira, com uma pessoa, era muito sistemática, e pessoalmente, não fazia, mas lá no grupo, ele teve coragem, de fazer a brincadeira, envergonhar aquela pessoa, na frente de todo mundo, e isso, deu problema grave, isso é só um pequeno, exemplo, de tantas coisas, que acontecem, eu não preciso, de WhatsApp, para o meu trabalho, é, eu aprovo, para quem usa, para o trabalho, para reuniões, para coisas sérias, mas para quem, para falar a verdade, para quem, não tem a necessidade, do WhatsApp, no seu trabalho, é melhor não ter, eu, tirei, tem coisas boas, mas 98%, estou dando aí, 2% de coisas boas, para mim, 98% não presta, só traz coisa ruim, para a mente da gente, Facebook, eu tenho, é, quem me acompanha, Ignaldo Gomes Rodrigues, eu, todos os dias, eu só posto mensagens, gosto de escrever, é o que eu faço, uma outra foto, não uso o Facebook, para ostentar a mim, o que eu tenho, também não tem muita coisa, mas tem gente, que usa o Facebook, só para ostentar carro, casa, viagem, abrem a sua vida, para os invejosos, para os cobiçosos, para os ladrões, conheço uma família aqui, na cidade, saiu inclusive, há um tempo atrás, até no jornal, foi fazer uma viagem lá, e de onde estava, postava a praia, postava, postava aliás, a praia, postava o hotel, postava onde estava, ao vivo a informação, o empresário, quando chegou, na sua casa, 5, 6 dias depois, não tinha nem sofá, os ladrões levaram tudo, porque baseado, nas informações, nas postagens, eles viram, que aquela família, demoraria, os vizinhos, não desconfiaram, os ladrões, conseguiram fazer, como se fosse uma empresa, trabalhando, na casa daquele empresário, enquanto ele viajava, e olha, levaram tudo, então, o Facebook, é outro lugarzinho, meu Deus, tem gente, que usa a rede social, só para desabafar, é recadinho, para esse, recadinho para aquele, é, mexeu com meu filho, mexeu comigo, e, o que que você tem a ver, com a minha, tatuagem, o que que você tem a ver, com a minha verruga, sabe, aquelas coisas de ódio, então, sabe o que eu fiz, no meu Facebook, eu, para não desfazer amizade, com ninguém, para ver coisas, o mais inteligentes possível, que ela tem coisa boa, tem gente que posta, coisa inteligente, porque se a gente, começar a ver, publicação, burra, a gente fica burro também, então, o que que eu fiz, você sabe, que quando você, se torna amigo, de uma pessoa no Facebook, automaticamente, você segue ela, tudo que ela publica, né, você vai rolando ali, o feed de notícias, então, você vê o que ela publica, porque você segue, então, eu descobri que, para eu não ver, as publicações, daquelas pessoas, e também, para não desmanchar amizade, é só deixar de seguir elas, aí, elas veem a minha publicação, normalmente, eu, se quiser entrar no perfil delas, vejo, se der uma saudade, dificilmente, isso aconteceria, né, eu também entro lá e vejo, mas, eu parei de seguir, essas pessoas, a deixar de seguir, agora, elas publicam, as tranqueiras delas, e não saem no meu feed, de notícias, meu Facebook, está ficando uma gracinha, eu estou dizendo, para vocês, isso, porque eu estou, purificando a minha mente, olha, eu vivo uma vida aqui, quieta, sossegada, trabalho aqui, com os meus canais, trabalho com as vendas, dos meus livros, vivo a minha família, vou na igreja, vou para os meus passeios, que Deus prepara, não fico postando nada, uma ou outra ocasião, que eu coloco lá uma foto, longe daquilo que já aconteceu faz tempo, por quê? Se a gente começar a ler essas publicações, ler essas matérias falsas, essas coisas que pregam ódio, que pregam racismo, que pregam discriminação, acepção de pessoas, você vai se contaminando, você vai ficando cansado, você vai ficando triste, e o inimigo vai te mostrando o mundo pior do que ele já é, por isso que muita gente tem depressão, crise de pânico, tem gente que manda esses vídeos aí, talvez a esposa sofre lá com pânico, um filho, um parente, uma mãe, um pai, e ele ainda mostra aquelas publicações, pioram ainda mais o estado de saúde daquela pessoa, saúde mental, hoje está no tempo de a gente filtrar as coisas, ver coisas boas, você tem televisão? Para de ver essas novelas que pregam o fim da família, que defendem coisas que a Bíblia Sagrada, que a nossa palavra, a nossa constituição espiritual condena, vai ir para uma televisão que mostra lá o mundo animal, que tem aquelas programações gostosas, um jornalismo sério, eu ainda não tenho televisão na minha casa, mas tem uma internet, é mais do que ter televisão, eu filtro as informações, sempre ensinei os meus filhos, a minha esposa, graças a Deus, segue os mesmos passos, mas olha, eu estou cansado dessas publicações fajutas, que estão trazendo burrice, alguém está interessado por nossa burrice, presta atenção, eu vejo os outros aí, colocando essas publicações, sobre a nova ordem, mas não conseguem detalhar, eu acho, eu acho que é assim, então, larguem mão disso, o Senhor vai nos mostrar, se essa nova ordem existe, eu vou te falar a verdade, ela está interessada na nossa burrice, para nós sermos manipulados, então, eu tenho ficado muito triste, as pessoas vão compartilhando, você tome cuidado com o que você compartilha, às vezes você está compartilhando uma coisa, que já está sendo investigada lá atrás, você vai ser colocado na fila dessa investigação, só compartilhe coisas sérias, coisas que você tem certeza, nome, cidade, identificação, já saiu lá no meio de comunicação grande, confiável, aí você publica, aí você não se complica, então, você quer ter uma vida de paz, leia a Bíblia Sagrada, leia bons livros, veja bons vídeos, assista boas coisas, leia boas matérias, se cerque de pessoas otimistas, de pessoas sonhadoras, de pessoas boas, que praticam a caridade, que nasceram para fazer o bem para as pessoas, distancie-se de pessoas fofoqueiras, não ame as fofocas, fofoca é um negócio muito tentador, é a hora que a gente escuta, dá vontade de ouvir, de ficar ali prestando atenção, não, mas não é o correto, um nome está saindo ali, uma pessoa está sendo caluniada ali, não está ali para se defender, e a gente está participando, e isso vai também entrando na nossa mente, e a vida vai ficando poluída, olha a diferença, de você estar em uma cidade, como São Paulo, você entra lá, você não vê nem o céu, poluição, fumaça de carro, barulho, fábricas, aí de repente, você vai para uma roça, de noite você vê até a Via Láctea, de tanto que o céu está limpo, e o ar está gostoso, assim é a nossa vida, você no meio da fofoca, é como se você estivesse em uma cidade, cheia de poluição, você fora da fofoca, você está ali em um sítio, olhando para o céu, se é de dia, aquele céu azul, se é de noite, aquele céu estrelado, aquele lago do seu lado, as flores, o cheiro, até o cheiro é diferente, cheiro de paz, roça tem cheiro de paz, casas, onde não se alimentam, essas coisas que falei até agora, também tem cheiro de paz, coloque o cheiro da paz, dentro da sua casa, coloque o perfume de Cristo, dentro da sua casa, saia, não estou falando para você tirar as suas redes sociais, fique nelas, são importantes, a gente se aproxima das pessoas, a gente conversa com pessoas, tem um lado bom, mas saia das fake news, desconfiou, não ouça até o final, não repasse, e Deus muito vai te abençoar, vai abençoar a tua vida, você vai ter uma família de paz, uma vida de paz, olha, graças a Deus, eu tenho uma vida de paz, não me misturo, em problemas, em contendas de família, e esses contos aí, que a palavra fala, que nesses últimos tempos, vai aparecer muito falso profeta, muito falso mestre, muito conto, não entre nisso, cuidado com o que você ouve, entra aqui, sai aqui, e não cai aqui, aí você vai ser feliz, tá, seja uma pessoa sábia, seja uma pessoa, que saiba filtrar, o que rodeia a tua vida, porque, ai daquele que deixar essas coisas, caírem no seu coração, isso vai para a mente, vai trazer muito problema, espero ter ajudado, com esses conselhos, seja sábio, não polua a tua vida, ore a Deus, e ele a purificará, Deus te abençoe.